No dia dos pais, nesse domingo, haverá um significado muito especial para dois pais de primeira viagem aqui em Belô. Eles sempre sonharam em ter filhos e tiveram que passar por muitos desafios. O sonho de ser pai virou uma batalha para o Luiz Carlos. Foram anos tentando duas fertilizações, até que veio a notícia. A gente sempre acreditava que ia dar certo. E graças a Deus, a probabilidade que era pequena deu certo. E olha, emoção foi o que não faltou nessa trajetória até o Pedro Luiz nascer. Chegou prematuro, bem pequenininho, mostrando que a paternidade requer coragem e amor. O ensinamento que ele trouxe para mim, nos meus 37 anos, eu nunca aprendi tanto desde quando a gente começou essa luta por ele. No quartinho dele, a mensagem de uma família completa e cheia de sonhos. Desejos de um dia ver o filho respirar sem a ajuda de aparelhos e levar uma vida normal. Enquanto cuida do bebê, Priscila elogia o marido. O pai super presente. Ele, desde que o Pedro nasceu, ele mudou, assim, muito da rotina dele. Então, ele vai para trabalhar, ele já não sai tão cedo, já vai um pouquinho mais tarde para poder ficar com ele. Ele acorda de madrugada para ficar com ele quando precisa. Ele chega, dá um jeito de chegar mais cedo para ficar com ele, para brincar com ele. Qualquer homem, em algum momento da vida, decide se quer ou não ser pai. Alguns descobrem o dom da paternidade só quando se tornam pais. Outros sonham, mas a realização muitas vezes é difícil, já que 20% dos casais em todo o mundo tem dificuldade para engravidar. E é o caso da Fernanda e do Luiz. Mas eles venceram esse obstáculo. E agora teremos mais um papai no mundo. O casal vive praticamente uma lua de mel com a gravidez. São apenas nove semanas de um sonho, que demorou três anos para acontecer. A gente sabia da dificuldade. E aí, depois de passar por tudo isso, ter uma notícia positiva, mesmo sabendo que, no nosso caso, tinha uma dificuldade grande da gente conseguir, foi, assim, sensacional. O futuro papai já faz planos. Quer ser o melhor exemplo que uma criança pode ter. Se eu conseguir fazer pelo menos uma parte do que o meu pai fez por mim, desde sempre, acho que já vai estar de bom tamanho. O responsável por transformar a vida dos dois é o doutor Marco, ginecologista especialista em reprodução assistida. Se envolveu e se emocionou com a vitória dos futuros papais. Eu falo, agradeço pela oportunidade de passar por esse momento tão bonito que vocês estão me permitindo. Por enquanto, são só carinhos na barriga que ainda nem cresceu. Mas a Fernanda já sabe que o bebê terá um paizão bem companheiro. Eu tenho só medo de vir uma menina, porque ele é muito ciumento. Se for menino, vai para campo, vai falar de futebol, ele adora corrida, Fórmula 1. Comigo ele é muito parceiro, então acredito que ele vai ser um pai também muito parceiro, muito amigo. Luiz Fernando e Luiz Carlos venceram obstáculos, perseveraram, sonharam e vão poder comemorar o Dia dos Pais. Uma data antes sem sentido, mas que agora representa um amor sublime, que só um verdadeiro pai consegue sentir. Depois do nascimento dele, acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Viver momentos felizes é o que todos nós queremos, né? E acho que o ápice dessa felicidade, no meu caso, vai ser poder vivenciar a paternidade. Tchau! Obrigado.